Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Noteprint Assistência Técnica. Hoje estamos aqui com alguns Macbooks para avaliação. Sim, o vídeo de hoje é a avaliação dos Macbooks que recebemos durante a semana. Claro, alguns aqui eu separo para gravar um vídeo, para compartilhar com vocês. Igual este aqui, que é um A1990, um Macbook Pro de 15 polegadas, do ano de 2018. E quem nos enviou ele é o Rafael, lá de Caldas Novas, Goiás. A quem eu agradeço a preferência e confiança por ter enviado o seu Macbook para uma tentativa de reparo aqui conosco da Noteprint. Vocês já puderam perceber a falha dele? Liga, som, sem imagem. Liga, som, sem imagem. E desliga. Ele fica nesse looping. Então a gente tem aqui, analisador de carga, 0A de consumo. Ligou, 1A e desliga. 1.7A, fez o som, 2A e desliga. Primeira dica para você que está chegando agora. Mas antes, para você que está chegando, não sabe o que é a Noteprint. A Noteprint é uma assistência técnica especializada em reparos de Macbooks e Notebooks. E recebemos equipamentos todo o Brasil. Então se você precisa de reparo, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como trabalhamos. Veja, o Rafael enviou o seu Macbook lá de Caldas Novas, Goiás. Então se você precisa de reparo, faça igual ao Rafael. Agora sim, bora para o vídeo de hoje. E agora, vamos já para a primeira dica do vídeo. Se você está com esse Macbook em looping, você pode fazer o que? Segurar a tecla Option. Desta forma, ele deve parar em uma tela para a gente poder escolher o MacOS e apresentar o vídeo, finalmente. Então aí está. Segurei o Option. Ele apareceu aqui os dispositivos que eu posso me conectar. Se eu colocar aqui um HD externo na USB-C com o MacOS ou um instalador, ele vai aparecer aqui essa opção. E aí a gente pode clicar e verificar o que acontece. Neste caso, já se foi. Desligou novamente e vai ligar. Vou segurar o Option, senão ele vai ficar em looping novamente. Ligou. Segurando o Option. E vai cair aqui. O que o Rafael nos relatou? Ele disse o seguinte. O Macbook handshow travou no logo da Apple e começou a esquentar muito. Depois de tentar ligar algumas vezes, apareceu um globo. Mas não completa a instalação. Isso também ocorreu aqui. Você fica tentando ligar, chega um momento, aparece o globo. Se você tenta entrar no globo, que no caso o globo é um instalador, você vai fazer a reinstalação do MacOS, ele reinicia. Então ele nunca consegue chegar até o instalador. Isso quer dizer o quê? Pode ser um problema de filmer? Pode. Não é muito comum. O mais comum aqui é o seguinte. Quando ele está tentando utilizar a parte de processamento gráfico, que ele exige o gráfico para poder reproduzir a parte gráfica das telas de instalação, do instalador, ele se desliga. Parece que ele não tem a capacidade gráfica por algum motivo e se desliga. Veja, tudo isso daqui é uma suposição. A gente só vai ter certeza analisando agora, que a gente vai desmontar e tentar fazer algumas medições aqui para fechar esse orçamento. Lembra que o orçamento aqui da Noteprint não fazemos intervenção. Então no vídeo de hoje não teremos reparo, mas sim diagnóstico para tentar fechar o máximo aqui, aonde está o defeito e depois formular o orçamento para o cliente. E aí quando ele aprovar o orçamento, aí sim teremos todos os esforços possíveis para reparar o Macbook para o cliente. Então é desta forma que trabalhamos. Como que vamos saber a falha desse defeito? Vamos desmontar e dar uma espiada por dentro. Removemos todos os parafusos. Chegou a hora então de remover a tampa e verificar como que está por dentro deste Mac. Para a nossa surpresa, um Macbook limpo, até brilhando, para ser sincero aqui. Não tem sujeira, não tem poeira, nada. Só algumas marcas de dedo, indicando que talvez alguém já possa ter aberto. Mas os parafusos, tudo na posição que deveria estar. E agora então a gente parte aqui para algumas medições para tentar identificar. aonde que pode estar a falha aqui. Bom, aí agora o que acontece? Entramos aí com a tela do nosso psiloscópio da Rigol. Espero que vocês estejam vendo bem. E vamos tentar fazer algumas capturas aqui de sinal PWM. Temos aqui um V-Core do processador. Temos tensão da GPU. Outra da GPU. Mais uma aqui da GPU. Então eu estou medindo algumas fases de alimentação, tanto de GPU quanto de CPU. Esse ponto aqui, novamente, é uma linha do V-Core. São três fases do V-Core. CPU-Core, como queiram chamar. Então a gente tem uma fase, que é a fase 3, sem sinal PWM. Temos a fase 2, neste momento, sem sinal PWM. E temos a fase 1, com o sinal PWM. O sinal PWM, em alguns casos, só é acionado quando é solicitado. Quando ele tem maior demanda. Então, neste momento, não é solicitado. Então temos duas fases aqui inoperantes. Temos que entender se isso é um padrão ou não. De fato, sinceramente, neste momento, eu não lembro. Eu não lembro de ter feito uma medição nesta forma. Como é que nesta tela, se neste momento já deveríamos ter sinal PWM nas três fases. Então seguimos aí analisando. Mas antes, agora vamos fazer o quê? Eu vou desligar e ligar o Mac. E vou deixar na fase 2. Vou desligar. Creio que já desligou. Desligou. Vou ligar o Mac. Ligou o Mac. Sinal PWM. Depois do sinal PWM, diminui. Aparece novamente. Mas já desligou, não tem mais. Vai ligar. Temos sinal PWM. Depois ele diminui. Vamos verificar a mesma coisa. Na fase 3. Sinal PWM. Som. Sinal PWM. Pausa. E aqui ele já desligou. Vamos para a fase 1. Sinal PWM. Som. E esse sinal PWM não se perde. Ele fica sempre ali. Agora se perdeu, porque desligou. Já para a GPU, nem precisa medir, porque mesmo quando estava ligado, esse sinal PWM se manteve. Temos lá. Sinal PWM. Agora, a gente tem um outro... Vou colocar aqui para vocês o Bird View. Agora temos outro aqui, que é o GT. Tá? Vamos ver se eu consigo pegar aqui a medição da GT. Estamos aí, na fase da GT. Sinal PWM. E diminui e some. São duas fases da GT. Ah, vocês não viram. Perdão. Vamos novamente. Ó. Fase da GT. Vai ter que reiniciar e aparecer de novo. Vou pegar. Tá ali. Tá ali, tá ali. Tá, então a GT, o que acontece? Aparece e some. Vamos para a fase 2. Ó. Sinal PWM e some. Aqui um pouco mais tímido. Vamos dizer assim. Vamos para ele reiniciar novamente. Ligou. Realmente. Bem mais tímido, tá? Então a gente tem essa característica. Pode ser um defeito? Pode. Pode ser uma característica? Pode. E agora? O que a gente faz para entender se isso aqui é uma característica ou se é um defeito? Vamos novamente aqui. Principalmente na fase 1 da GT. A GT o que é? É graphics, né? Então já fala, né? Que é a parte gráfica do processador Intel. Vou clicar aqui. E aí já se apagou. Vamos esperar ligar novamente. Ligou. Sinal PWM. E já se foi. Um pouquinho de Sinal PWM. E já se foi. Então. Como eu disse. Pode ser um defeito. Mas também pode ser uma característica. Ou ainda pode ter outro problema. O que eu vou fazer aqui? Eu vou desligar aqui a bateria. Para esse MacBook ficar quietinho. E vou pegar um outro MacBook igual a esse que eu tenho. De testes. Na verdade é o meu. E vou fazer o mesmo teste. Bom pessoal. Agora. Eu vou abrir meu Mac aqui. Junto com vocês. Esse Mac é o Mac que eu utilizo para editar os vídeos aqui do canal. E eu vou ser sincero. Faz um ano que eu não faço limpeza preventiva nele. Já está na hora. E vamos aproveitar aí para fazer a limpeza preventiva nele. Muito provável. Ele vai estar cheio de poeira. Não façam. Igual eu. Façam a limpeza preventiva. Durante. Pelo menos uma vez por ano. Vai. Vamos ver como está. Espero que não esteja tão sujo. Até que não está tão sujo. Faz um ano. Um ano aí que a gente fez a limpeza. Esse aqui é um A1990. Igual esse que estamos analisando. Porém funciona. Até o momento. Espero que ele continue assim. Até o final desse vídeo. Vamos lá. Ligou. Vamos para a fase da GT. E já caiu na tela de login. E não temos sinal PWM. Tá. Eu vou reiniciar. Deixa eu tentar me posicionar bem aqui. Reiniciei o Mac. E vamos verificar o comportamento na hora de ligar. Ó. Temos um pequeno sinal PWM. Mas aqui temos uma diferença. Eu estou na bateria. Agora eu pluguei o carregador. Novamente. Reiniciar. Ó. Quando reiniciamos. Ele tem um sinal PWM. Porém muito menor. Vocês puderam notar ali. Muito fraco. Vamos a esse outro ponto. Que é a fase 2. E aí. E aí. Já nesse aqui. É mais característico. Igual a placa que a gente estava analisando. Agora. Esse daqui. Me incomoda. Agora sim. Tá. Não. Então. Era um erro aqui de posicionamento. Tá. Vamos lá. Reiniciar. Segurar o Option. E aí sim. Tá. Então a gente tem aí. No primeiro momento. Uma demanda aí. Do sinal PWM. Como se fosse um teste. Isso ocorre muito nos notebooks. E aí. Quando a gente clica. Para subir o. Isso é o que eu encontrei na internet. Sobre. Então. No primeiro momento. Uma demanda do notebooks. Eu não estou falando com você. Fica quietinho. Seguimos. Tá. Então. Quando voltamos aqui. Novamente. Vamos reiniciar. Segurar a tecla Option. Temos. É uma demanda do sinal PWM. Vai cair. Para a gente escolher o sistema. E agora. Quando clicamos. Em entrar no Mac OS. Vamos ficar de olho no. Osciloscópio. Lá. Tem uma troca ali. De sinal PWM. Depois já cai no sistema. Então é normal. Agora. É normal para esse. Está funcionando. Agora vamos para esse outro aqui. Que é a fase 2. Do V-Core. Também. Não temos. O sinal PWM. Igual temos aqui. Então. Tudo normal. Tá. Não. Não é um defeito. Isso é característico. Então. Esquece. O problema. Não está aí. Entenderam como que a gente pode procurar uma falha. Ou não. Não sei se essa dica serve para vocês. Para quem já assiste. Já fazia isso. Ou não fazia. Quando pega um equipamento. Você quer medir. Pelo menos. Esse tipo de. Possível problema. Você utiliza o osciloscópio. Está o Macbook funcionando. Você repete. Essa medição. O Macbook funcional. E aí verifica se isso é algo característico. Ou se pode ser sim um possível problema. Não é um possível problema até o momento. Não quer dizer que essas fases estejam funcionando. Seguimos analisando. Voltei o Macbook do cliente. Para confirmar. Esse ponto. Então estamos de novo na GT. Ele liga. Vou segurar a Option. Ligou. Tem aquele. Pedaço de PWM. Vai ligar de novo. Um pedaço de PWM. Estabiliza. Cadê o vídeo? Vídeo. No meu Macbook. Quando eu clico aqui. Logo na sequência. Ele tem. Um pulso de sinal PWM. Neste. Não está ocorrendo. Não ocorre. Ainda assim. Eu ainda acredito. Que seja um problema aqui. Nesse setor. Do VRM. Do CPU. Quando o CPU. É exigido. A parte gráfica. Ele. Corta. Vamos ligar aqui. Mais uma vez. E vamos fazer aqui. Agora. Eu liguei. O case. Nosso. Com vários instaladores. Com vários instaladores. De macOS. Então temos aí. Catalina. Ventura. Enfim. Vários. E eu estou monitorando. Aquela fase. Vamos tentar subir aqui. O Ventura. clicar. E ficar de olho no osciloscópio. Nada. Nenhum. Nada de. De. Sinal PWM. Não é normal. Isso que está ocorrendo. É uma falha. Agora. O que vamos fazer. Esse Macbook aqui. Para mim. Já basta. Temos um problema. Quase certeza. Um problema de VRM. Pode ser. Ou VRM em si. Ou algo que esteja impedindo. Do VRM. A seguir. De forma. Correta. É uma falha. De placa mãe. O reparo é. De placa mãe. Com troca de componentes. Fizemos essa análise. Prévia. Tudo indica. Para uma falha de VRM. Quando o cliente aprovar. Aí sim. A gente vai. Fazer tudo. Que está a nosso alcance. Para resolver o problema. E depois. A gente consegue. Aí passar. Com exatidão. Tudo que foi feito. No Mac. Aproveitando. Já. É um vídeo de avaliação. Muitas pessoas me assistem. Às vezes. Surge a dúvida. Do cliente. Tá. Mas qual que é o componente. Que será trocado. Existem casos. E casos. Né. Mas neste caso. Em específico. Aqui. É uma falha. No circuito VRM. Os componentes. Exatos. Que a gente vai saber. Que serão trocados. Vai depender. Da hora que a gente. Conseguir concluir. Esse reparo. Com exatidão. Talvez seja. O integrado. PWM. Às vezes. Seja um DRMOS. Às vezes. Seja um resistor. E esses componentes. A gente só vai saber. Quando a gente trocar. Testar. Funcionou. E aí. Isso a gente só consegue saber. Quando. De fato. Colocamos a mão na massa. E reparamos. Como eu disse. No começo do vídeo. Não fazemos intervenção. Sem aprovação do cliente. Então. Respondendo muitas dúvidas. De clientes. É. Quando passamos o orçamento. Ele quer saber. Exatamente. Qual o componente. Exatamente. Qual o componente. Antes do reparo. Na maioria das vezes. Não tem como saber. Por conta disso. A gente precisa fazer as intervenções. Para ter certeza. Daquele componente. Que foi substituído. Porque as vezes. Você troca um componente. Resolve uma parte. Tem outra. Tem outra. E vai indo. Tem componentes. Tem Macbooks. Ou notebooks. Que a gente faz o reparo. Substitua uma porção. De componentes. Porque são vários setores. Que estavam danificados. Então. No final de tudo. Dando certo. A gente consegue especificar. Foi o PWM. Foi o MOSFET. Foi o resistor. Foi a CPU. Então. Nesses casos. São assim que funcionam. Perfeito. Vamos para um próximo Mac. Ah. E deixa aí nos comentários. Rafael. A prova. Muito provável. Esse reparo. Se ele aprovar. É um Mac. Interessantíssimo. Para a gente fazer uma live. Imagina. Fazer um reparo ao vivo. Deste Macbook. Se vocês quiserem. Uma live. Tentando reparar. Esse Macbook. Com esse defeito. Bem interessante. Deixem aí nos comentários. Rafael. A prova o Macbook. E faça live. Comentem. Faça live. Até. Esse defeito. É tão interessante. Que um amigo meu. Lá. O Efra. Lá da Argentina. Um abraço. Para o Efra. Não sei se ele vai me entender em português. Pero. Ele está entendendo em português sim. Porque já. Tem mandando umas perguntas ali no Instagram. Enfim. Então. Um abraço para o Efra. Ele estava com um Macbook. Igual a este. Não exatamente igual a esse. O dele era um A2141. E tinha o mesmo sintoma. Liga. Desliga. Liga. Desliga. A gente trocou ideia. E. Não sei o que aconteceu. Foi recentemente. Até preciso perguntar para ele. Mas. Assim. É um sintoma aí. Bem característico. E o próximo Mac. É um A1990. O mesmo Macbook aí. Da primeira avaliação. Só que esse aqui. A gente tem um defeito interessante. O outro também era. Mas esse aqui. Levei. Esse aqui é o Vitor. Lá de São Paulo. Ele levou o Macbook. É uma especializada. E eles acusaram o problema nas Nandes. Tentaram trocar por umas que eles tinham lá. Mas não funcionou. Então. Muito provável que teremos que mexer nas Nandes. Mas antes. Vamos verificar. Se esse Macbook está ligando. Qual que é o sintoma dele. Qual que é a situação da placa. Vamos ver juntos. Aí está. Câmera superior. Vamos com o nosso analisador de carga e tensão. 5 volts. Libera o clique. Saltou para 20. 480 miliampere. 500. 650. 700. Subindo. E reiniciou. Tá? Então ele tenta ligar e desliga. Tenta ligar e desliga. Isso geralmente é característico. De um problema nas Nandes. Esse sintoma. E lembrando pessoal. Que o sintoma. Não quer dizer. Que a causa é a mesma. Para o mesmo sintoma. Ou seja. Liga e desliga. Pode ser uma infinidade de causas. Mas. A gente acaba tendo um norte. Quando a gente verifica um sintoma. E a gente tem já uma suspeita. De falha de Nandes. Né? Então por isso que eu falo. Liga e desliga. Pode ser aí característico de uma falha das Nandes. Não quer dizer que esse sintoma. A gente pode fechar o diagnóstico com 100% de certeza. Não. Nenhum sintoma a gente consegue fechar o diagnóstico com 100% de certeza. Precisamos o que? Analisar. É igual quando você aí procura um médico. Você fala para ele que você tem algum sintoma. E aí o médico precisa fazer o que? Te examinar. Para ter certeza que aquilo que você está queixando. É aquela causa. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente vê um sintoma e já quer fechar o diagnóstico. Não. Não é bem assim. Vamos ver aqui. E aí está. Macbook aberto. Temos algumas Nandes já substituídas. Anotadas em cima das Nandes. Ou seja. Esse Macbook aí sim. Fizeram aí a substituição da Nandes. Mas não deu certo. Resta aí saber por que não deu certo. Coloquei o Mac nessa posição. Para a gente poder fazer algumas medições. Então o Macbook liga. Tá. Não gira o cooler. E esqueçam pessoal. Girar o cooler não quer dizer que o Macbook está ligando. Ou enfim. Ele poderia até girar o cooler. Mas não indica nada. Esqueçam o cooler. Ó. Temos aqui 2.5. Que são uma das tensões da Nandes. Temos 0.90. 1.8. Então temos aí alimentação das Nandes. Será que temos isso do outro lado também? Deixa eu ver se eu localizo esses pontos. Temos aqui ó. 2.5. Tá. Então também temos alimentação das Nandes. Dos dois lados. Essa é uma verificação rápida que a gente pode fazer. Agora. A causa. Aí a gente vai ter que estudar um pouco mais a fundo. Fazer uma análise visual. Remover a placa mãe. E verificar. Por que não deu certo. Pode ser vários fatores. Pode ser as Nandes. Que não são compatíveis. Pode ser o filmer dessas Nandes. Que também não são compatíveis. E ainda pode ser uma falha de circuito. Então são várias possibilidades. Para esse problema. De fato o que há aqui. Se as Nandes não estiverem bem. Não temos vídeo. Lembre-se. Macbook. Com as Nandes. Soldadas. Com T2. Macbooks com T2. Se o SSD. Se as Nandes estiverem com defeito. Não teremos vídeo no display. Isso é uma regra. Não tem. Falhou o SSD. Macbook com T2. Não tem vídeo. Macbook nem liga. Liga, desliga. Mas não cumpra a sequência de start. Fiquem claros sobre isso. Este aqui também. É um caso bem interessante. Para um outro vídeo. Então aí. Vitor de São Paulo. Peçam para ele aprovar esse orçamento. Aí nos comentários. E este aqui dá um vídeo. Um vídeo completo só dele. O outro a gente faz uma live. E este aqui a gente faz um vídeo completo. Deste reparo de Nandes. Com bastantes informações. Para vocês aí. Que me seguem. Então torçam para os clientes aprovarem o orçamento. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. O que vocês acharam? Deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal. Se ainda não é inscrito. E se você precisa fazer um reparo no seu Macbook. Envie o seu Mac aqui. Para reparo com a Noteprint. Aqui na descrição do vídeo. Tem um link para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como trabalhamos. E sigam a gente lá no Instagram. Também temos bastante conteúdo lá. Mesmo em formato de Reels. Temos os histories. Que a gente postamos todos os dias. Alguns reparos. A gente posta. Estão gravando o vídeo aqui. E está fazendo um history lá. Mostrando o resultado. Então sai em primeira mão. Lá no Instagram. Depois sai o vídeo completo aqui no YouTube. Então sigam lá. Noteprint também. É arroba. Noteprint assistência. Vou ficando por aqui pessoal. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.